Olá, pessoal! Vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do DETRAN. Peço que inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Dê um like para ajudar o canal e a vocês a crescerem juntos. Obrigado! Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. O condutor que for pego dirigindo estando sua CNH vencida há mais de 30 dias, terá como penalidade? Letra A. Infração grave, multa, apreensão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B. Infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C. Infração gravíssima, multa e remoção do veículo. E letra D. Infração gravíssima, multa e apreensão do veículo. E recolhimento da CNH. Vamos à alternativa correta. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Aqui é uma dica que eu vou passar para vocês. Quando estiver na dúvida sobre a alternativa, quando estiver falando sobre CNH, desde aqui, carteira nacional de habilitação, se for uma multa sobre CNH, sempre é uma infração gravíssima. Então, marque já a gravíssima sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 2. Transitar pela contramão e de direção em vias de consinalização de regulamentação de sentido único, de circulação ou infração. CTB no artigo 186 do inciso segundo. Letra A. Gravíssima. Letra B. Leve. Letra C. Grave. Letra D. Média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Gravíssima. Outra dica. Sempre que aparecer questões que pode acontecer um acidente de trânsito, pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Veja que aqui, transitar pela contramão, pode acontecer um acidente de trânsito, contramão. Então, já vá na gravíssima, sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 3. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê que o condutor envolvido em acidente com vítimas, quer deixar de prestar ou providenciar o socorro, podendo fazê-lo. Letra A. Comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade e multa multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir. Letra B. Comete infração gravíssima com penalidade de multa, mas poderá continuar com sua habilitação e dirigir. Letra C. Não comete crime, pois não foi o causador do acidente e não pode ser responsabilizado criminalmente. Letra D. Comete infração grave com penalidade de multa, somente se for condutor maior de 21 anos. Veja uma questão. Letra D. Comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade e multa multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir. Veja aqui de novo que, no caso, aqui essa questão pode, no caso, já está falando aqui, o condutor envolveu-se em um acidente. Então, se ele envolveu-se em um acidente, falou em um acidente, ou se vai acontecer um acidente com vítimas, com morte, pode ir na gravíssima. Aqui, a letra A falou infração gravíssima. A letra B fala infração gravíssima, mas aqui no final está o erro, mas poderá continuar com sua habilitação e dirigir, está errado. Não vai poder continuar com sua habilitação e dirigir. Na letra C, também o erro está não comete crime, não. Cometeu um crime de trânsito. E, na letra D, comete infração grave, não é infração grave, é gravíssima. Outro erro aqui, grave. E também, só se for maior de 21 anos, também. Somente, apareceu essa palavra somente aqui, já fica em suspeito. Então, a alternativa correta mesmo é a letra A. Vamos à próxima questão. Letra A. Questão 4. O condutor que for pego dirigindo, estando sua CNH vencida, há mais de 30 dias, terá como penalidade. Letra A, infração grave, multa, a pressão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C, infração gravíssima, multa, remoção do veículo. Letra D, infração gravíssima, multa e a pressão do veículo e recolhimento da CNH. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra B. Letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Veja de novo o que está falando sobre CNH. Faltou a CNH, CNH vencida, dirigir sem a CNH, sempre vai ser a gravíssima. Basta em medo de errar. Aqui fala gravíssima também, mas aqui está, a questão está incompleta. A questão A, a B, ela é a mais completa. Você sempre, na hora da dúvida, quando aparecem questões assim, com alternativas que estão se repetindo as palavras, pode escolher, na dúvida, a mais completa. E a mais completa e a correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 5. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra C. Multa, remoção do veículo, pena grave. 5 pontos na carteira CNH, carteira nacional de habilitação. Uma dica aqui, sempre que aparecer a palavra estacionar sobre, veja que estava falando sobre estacionar sobre, sempre é uma infração grave. Grave, lembre. Grave, lembre. E é 5 pontos na carteira. Falou estacionar sobre. Também se falar estacionar a mais, a mais de tantos metros, a mais de 5 metros, por exemplo, do alinhamento. Também falou estacionar a mais, também é grave. Então, sobre, lembre, sobre e a mais. Quando falar estacionar. Vamos à próxima questão. Questão 6. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra D. A mais de 5 metros do burdo de alinhamento da via transversal. Neste caso, será permitido. Sendo um local permitido. Veja aqui, tem uma ressalva. Um local permitido. Um automóvel pode estacionar a mais de 5 metros do burdo de alinhamento da via transversal. Vamos à próxima questão. Questão 7. Considere a figura. Aqui temos a figura. Ela mostra um veículo estacionado na esquina a menos de 5 metros do burdo do alinhamento da via transversal. E, neste caso, poderá ser autuado com infração de natureza. Tem a gravíssima, letra B, leve, letra C, média e letra D, grave. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra C, média. Veja, quando fala em estacionar, aqui fala o veículo estacionado. Falou a menos de 5 metros. Veja que tem a menos de. Quando é a menos, é média. Lembre-se, M de menos é média. Menos de 5 metros. Menos de 5 metros é média. Se fosse a mais de 5 metros, seria grave a mais, mas a menos é média. Vamos à próxima questão. Questão 8. Buzinar, em desacordo com o regulamento, constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra. Letra C, leve. Sempre que aparecer a palavra buzina, buzinar, se aparecer também faróis, desarregulado, alguma coisa assim, de faróis e buzinas, pode marcar a leve. Aqui é uma dica que estou passando, apareceu buzina, faróis, é infração leve. Vamos à próxima questão. Questão 9. Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, pontos e túneis, será punido com Letra A, retenção do veículo. Letra B, remoção do veículo e multa. Letra C, multa e infração grave. Letra D, apreensão do veículo e multa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. C, multa e infração grave. Então, lembre-se, estacionar de novo em viadutos e pontes e túneis, lembre-se, viadutos, pontes e túneis, será infração grave. Além do que eu falei antes também, sobre a linha divisória de estacionar, ou então a mais de 5 metros também. Apareceu a mais de sobre a linha, ou em viadutos, pontes e túneis, pode marcar a grave. Vamos à próxima questão. Questão 10. Os limpadores de para-brisas são equipamentos, letra A, destinados a melhorar a estética do veículo. Letra B, operacionais para melhorar a estabilidade do veículo. Letra C, dispensáveis. Letra D, obrigatórios, cuja falta ou não uso, acarreta pena de multa, infração grave e retenção do veículo para regularização. E a alternativa correta é a letra D, obrigatórios, cuja falta ou não uso, acarreta pena de multa, infração grave e retenção do veículo para regularização. Vamos à próxima questão. Questão 11. O examinador, perdão, ao examinar os faróis devemos avaliar o letra A, carburador, letra B, alinhamento e regulagem, letra C, sistema de direção, letra D, sistema elétrico. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Questão fácil, alinhamento e regulagem. Tem que fazer o alinhamento e a regulagem dos faróis. Vamos à próxima questão. Perdão, aqui houve um erro. Aqui a alternativa correta devemos avaliar o sistema elétrico. Eu tinha colocado alinhamento e regulagem dos faróis, mas não. Temos que olhar e examinar o sistema elétrico. Elétrico, essa é a alternativa correta sobre examinar os faróis. Devemos avaliar o sistema elétrico. Porque os faróis precisam do sistema elétrico para funcionar. Vamos à próxima questão. Questão 12. O componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica do sistema é letra A, o carburador, letra B, a bomba de gasolina, letra C, a injeção eletrônica, letra D, a bobina. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. D, a bobina é quem aumenta a voltagem elétrica do sistema é o componente chamado bobina. Vamos à próxima questão. Questão 13. A peça que fecha a parte inferior do motor e serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante chama-se letra A, cárter, letra B, tampão, letra C, tanque de combustível e letra D, pistão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, cárter, é o nome da peça que fecha a parte inferior do motor e serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante. Vamos à próxima questão. Questão 14. Transportar irregularmente crianças constitui infração. Letra A grave, letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, gravíssima. Muito fácil ela. Isso é pegar a dica que eu já estou passando sempre, que não erra. Sempre que acontecer uma questão que fale em, que pode acontecer um acidente de trânsito, pode marcar gravíssima sem medo de errar. E aqui transportar irregularmente, olha, irregularmente as crianças. Pode acontecer um acidente. Acontecer um acidente, acontecer ou pode acontecer. Então é gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 15. Utilizar veículo em via pública para demonstração de perícia. Constituir infração. Letra A grave, letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. De novo, muito fácil. Gravíssima. O nosso trânsito é, letra A, o sistema de veículos automotores. Letra B, o Código de Trânsito Brasileiro. Letra C, o Código Nacional de Habilitação. Letra D, o Sistema Nacional de Trânsito. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. O Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Questão 17. A validade da permissão para dirigir é de? Letra A, dois anos. Letra B, seis meses. Letra C, três meses. Letra D, um ano. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, um ano. Questão desútil. Diante da placa de regulamentação, aqui temos a placa. Proibido retornar. É o nome da placa. Qual deve ser a ação do condutor? Letra A, não deve virar a direita. Letra B, não deve virar a esquerda na via. Letra C, não deve retornar na via. Letra D, não deve retornar na via. Aliás, a letra C, perdão, deve retornar na via. E a letra D, não deve retornar na via. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. Questão desútil. Diante da placa de regulamentação, aqui temos a placa. Proibido retornar. Qual deve ser a ação do condutor? Letra A, não deve virar a direita. Letra B, deve virar a esquerda na via. Letra C, deve retornar na via. E letra D, não deve retornar na via. A alternativa correta é a letra D, não deve retornar na via. Veja que aqui tem uma proibição de retorno. Então, não deve retornar na via. Vamos à próxima questão. Questão 19, da placa, que temos a placa. É a placa R24A. Você entende que deve, letra A, circular na via somente no sentido indicado. Letra B, manter-se na faixa da direita e deixar livre a faixa da esquerda. Letra C, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. E letra D, seguir em frente. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra... Letra A, circular na via somente no sentido indicado. Neste caso, neste sentido aqui, para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 20, da placa. Aqui temos a placa e a placa A37. Você entende que só passam veículos com... Letra A, altura máxima permitida e indicada na placa. Letra B, largura até o limite indicado na placa. Letra C, comprimento até o limite indicado na placa. E letra D, altura até o limite máximo indicado na placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, altura até o limite indicado na placa. Aqui no caso, 4 metros e meio. Este é o limite da altura. Cuidado não marcar a letra A, que fala altura máxima permitida, indicado na placa. Essa, quando fala altura máxima permitida, é sobre as placas de regulamentação. Veja que aqui é uma placa de advertência. A diferença é essa. Só muda o nome aqui. Limite. Não tem essa máxima permitida. Diz limite máximo. Limite máximo. Tem essa diferença. Cuidado nessas questões. Quando falar em altura. Olhem se a placa é de regulamentação ou se é de advertência. Vamos à próxima questão. Questão 21. Dentro da placa, temos a placa. É a placa A26B. Você entende que o sentido de circulação é... Letra A, único, passando para duplo. Letra B, duplo. Letra C, duplo na via transversal. E letra D, único. Veja, é uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, duplo. Veja que tanto faz para um lado, para a direita, como para a esquerda. Aqui o sentido é duplo. Vamos à próxima questão. Questão 22. A visibilidade do condutor, que exige sua redobrada atenção, é mais reduzida ao dirigir. Letra A, em túnel, dotado de iluminação pública. Letra B, à noite, com chuva, garoa ou neblina. Letra C, em via urbana, dotada de iluminação pública. E letra D, em dia claro, com céu azul e sol. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B, à noite, com chuva, garoa ou neblina. Aí, no caso aqui, a visibilidade do condutor exige sua redobrada atenção. Vamos à próxima questão. Questão 23. O estado do condutor é fundamental para que ele dirija com segurança. Assim, em viagem longa, é correto afirmar que... Letra A, o cansaço e o sono podem ser evitados se o condutor ingerir bebidas estimulantes. Bebidas estimulantes. Letra B, o cansaço e o sono podem ser evitados se o condutor ingerir bebidas energéticas. Letra C, estado cansado, estando cansado. E com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. E letra D, é melhor continuar dirigindo para chegar ao destino mais rápido, onde poderá descansar. Letra C, estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Letra B, esta é a alternativa correta da questão. Veja que é correto afirmar que, estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Vamos à próxima questão. Questão 24, para não correr o risco de aquaplanagem, deve-se... Letra A, evitar frear sobre poças d'água. Letra B, reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Letra C, aumentar a velocidade ao trafegar sobre poças d'água. E letra D, frear com antecedência e acelerar sobre poças d'água. Letra B, é reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Esta palavra aqui, aquaplanagem, pode também aparecer hidroplanagem, que é quando a pista está escorregadinha, devido à água, chuva na pista. Vamos à próxima questão. Questão 25, qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia? Letra A, iniciar o desligamento lentamente, lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra B, piscar os faróis e buzinar. Letra C, aguardar que concluam a travessia. Letra D, buzinar, alertando-os. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, aguardar que concluam a travessia. No caso, os pedestres, tem que aguardar eles concluírem a travessia. Vamos à próxima questão. Questão 26, a conduta adequada e responsável do condutor caso ingira bebida alcoólica é? Letra A, ingerir café para ficar acordado e mais atento. Letra B, tomar água, reduzindo a concentração de álcool no sangue. Letra C, lavar o rosto com água fria para ficar mais atento. E letra D, não dirigir em hipótese alguma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, não dirigir em hipótese alguma. Questão 27, especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de letra A, freio, letra B, certas indicadores de direção, letra C, lanternas de posição, e letra D, ré. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, setas indicadoras de direção. Vamos à próxima questão. Questão 28, para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, O condutor deve tomar o cuidado de... Letra A, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Letra B, apagar totalmente as luzes do veículo. Letra C, acionar o pístico alerta, comunicando a sua presença. E letra D, acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. A alternativa correta é a letra A, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 29, assumir o comportamento seguro significa... Letra A, olhar e ser olhado. Letra B, pensar e agir. Letra C, perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. E letra D, olhar e sinalizar. E a alternativa correta é a letra C, perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Questão 30, em direção defensiva, o elemento básico, decisão depende... Letra A, somente das condições do veículo e da via. Letra B, somente do tempo de experiência do condutor. Letra C, da habilidade e da experiência do condutor. Letra D, da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão, das situações de riscos e do conhecimento das condições do veículo e da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de riscos e do conhecimento das condições do veículo e da via. Letra D, da habilidade, tempo e prática de direção do veículo e do conhecimento das condições do veículo e do conhecimento 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 Obrigado.